Todo cuidado é pouco pra pegar rodovia nessa época do ano, né? O movimento segundo a polícia cresce um pouco, né? Com as escolas no período de recesso, muitos pais irresponsáveis viajam, né? Com os filhos, inclusive, para aproveitar, nem que seja por alguns dias, né? Seja na roça, na zona rural, na fazenda, né? Ou nas capitais, né? Mas antes, olha só, importante item, revisão nos veículos. É o que eu fiz, vou viajar sábado, o veículo vai lá na revisão, Lamonier. É, ué, balança a reportagem. Mês de julho, férias escolares. Período em que muitas famílias decidem viajar. Mas antes de pegar estrada, é muito importante conferir as condições do veículo para evitar dor de cabeça e ter uma viagem segura. Nesta oficina mecânica, procura por serviços de revisão aumenta cerca de 80% nesse período. São mais de 50 atendimentos por semana. E eu friso sempre, tem um serviço que é muito simples, que muita gente às vezes deixa para lá, que é o alinhamento e balanceamento do carro. Que através desse serviço, é que são detectados, né? Anomalias no carro, os pneus em estado precário, né? O mecânico vai te orientar, fazer a troca desses pneus, óleo do motor, né? O sistema de freio também é muito importante nessa hora, né? E também a parte elétrica do veículo também. Silvano vai com frequência a Porto Seguro, na Bahia. Hoje levou o carro para revisão. Ele conta que por um descuido, deixou de conferir o veículo e teve problemas na viagem. Fiquei na estrada com a família por causa de um descuido, né? De não ter feito a revisão, o alinhamento, o balanceamento, perdi pneu, é isso? O prejuízo é, é o prejuízo maior. Às vezes você paga um alinhamento, balanceamento, você deixa de fazer. Além da segurança que você não passa para a sua família, você toma prejuízo no bolso. Além dos cuidados com o veículo, o tenente da Polícia Militar orienta que os condutores estejam atentos à segurança durante a viagem. Como, por exemplo, sempre verificar a documentação e cinto de segurança. Faça uma viagem tranquila, uma viagem planejada. Verifique a documentação do veículo, a sua documentação pessoal, né? Para que você, em uma blitz, possa estar mostrando esse documento para a autoridade policial. Então, verifique toda a sua documentação antes de fazer. Faça uma viagem tranquila, uma viagem planejada, programada. Neste mês de julho, o policiamento será reforçado. Ações como blitz preventiva e repressiva serão realizadas pela polícia. O objetivo principal é evitar acidentes e também infrações de trânsito. A gente sempre faz as blitz, né? Sempre na parte preventiva, né? Para evitar acidentes e evitar o cometimento de crimes e infrações de trânsito.